Em mais um ano, o nosso coração se prepara para juntos vivenciarmos a novena e festa da padroeira. E em cada novena, um tema é pensado para celebrar esses dias de festa em comunhão com toda a igreja. E neste ano, os devotos da Mãe Aparecida poderão entoar uma linda letra e melodia que foi pensada com o olhar de devoto do padre, o Alisson Rodrigues. Olha, quando recebi o convite para compor o hino da festa da padroeira, foi de uma emoção muito grande, porque eu digo que uma das primeiras composições, os primeiros trabalhos, foi justamente dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Quando o irmão Alain chamou para compor o hino, até dizia, uma das realidades que a gente não pode fugir é a devoção popular, a piedade popular. Tudo isso daqui é sustentado pela fé do povo. Mais do que alegrar esses dez dias de festa, o hino é pensado para ser uma verdadeira catequese. E neste ano em especial, para celebrar o terceiro ano vocacional da igreja. A mensagem principal é um apelo para que Maria nos ensine a ver as graças e a missão de nossas vocações. E cada estrofe contemplará a temática de cada noite da novena. O Santuário Nacional de Aparecida sempre se preocupa em estar em sintonia com os projetos de evangelização da igreja no Brasil. Porque a partir do Santuário, nós somos um eco pastoral de toda a vida, de toda a missão da igreja no Brasil. Assim como os nossos meios de comunicação também. E uma marca, um aspecto forte deste ano, é o terceiro ano vocacional da igreja no Brasil. Com um tema muito bonito, inspirado naquela passagem dos discípulos de Emmaus. Corações ardentes, pés a caminho. E assim a temática então, vocação, graça e missão. Num grande objetivo de que cada pessoa sinta-se chamada para uma missão. Vocação é graça, é convite do Senhor. E nós nos dispomos a fazer essa caminhada. O hino vai ensinar que a vocação não é apenas você rezar para a vocação. A vocação é uma graça que vem pelo exemplo da família, pelo exemplo das pessoas, pelo entusiasmo nosso, de nós religiosos também, dos sacerdotes, de todos os cristãos. E é graça e missão porque ela não tem só uma graça para você. Ela tem uma missão, ela tem um valor que precisa ser passado. Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Para que o hino fique pronto às vésperas do 12 de outubro, foram necessárias muitas reuniões, ensaios e gravações em estúdio pelos religiosos e músicos do santuário. Fase essa que podemos acompanhar de pertinho e saber como está o coração dos colaboradores que mais uma vez darão voz e emoção à festa da Padroeira do Brasil. O hino da Novene Festa da Padroeira é sempre algo muito esperado por todos nós, né? Os cantores do santuário, os religiosos e religiosas sempre participam na gravação. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos para elaborar todos os arranjos de voz, o sapo na direção musical e a gente já está aí trabalhando no hino deste ano, 2023. É motivo de muita alegria porque, através do hino, nós vamos fazer Nossa Senhora mais conhecida e esse ano como a mãe das vocações. Então, a novena é bastante vocacional, pedindo e rezando pelas vocações. Eu digo sempre que a música no santuário de Aparecidos já é um grande milagre que acontece porque pessoas do norte, do sul, leste e oeste vêm e se encontram e ali formam o coral dos romeiros. Eu acho que o mais bonito da novena está na participação dos devotos, porque com eles a novena se torna mais popular e também a sua participação é mais carregada de emoção e de fé. É uma alegria muito grande, um orgulho muito grande como músico participar, já que o santuário é uma casa tão maravilhosa, conhecida no Brasil todo, tão querida, a mãe Aparecida, tão querida por todo o Brasil. Tenho certeza que muitos músicos gostariam de estar aqui e hoje, com esse tema bonito sobre as vocações, um tema tão discutido na igreja nos dias atuais e com tanta necessidade realmente fortalecer esse tema através dessa bonita festa de Nossa Senhora Aparecida. É o segundo ano que eu já participo do hino, né? O ano passado também cantei junto com os meus amigos organistas e a gente está o ano todo cantando no santuário, na casa da mãe, junto com os romeiros, né? Estar aqui gravando, então é uma satisfação, uma alegria muito grande. Como religiosa, como participante, me coloco como os peregrinos, os devotos de Nossa Senhora, que com certeza irão cantar com todo o coração este hino deste ano de 2023, porque a letra é muito forte e nos chama a todos nós em comunidades, como religiosos, como leigos, como batizados cristãos, grandes devotos de Maria viver com intensidade esta novena. E acredito que irá ser uma belíssima novena em que o povo irá cantar, participar, porque a letra, a música, a melodia chama. Para mim é um grande prazer, né? Porque eu já trabalho com o santuário, acho que mais ou menos uns 30 anos, né? Então eu faço o hino da padroeira todo ano, acho que esse deve ser o décimo sexto que eu faço. Então para mim é um prazer muito grande. Hino gravado e pronto. É hora de aguardar com o coração ansioso para que de 3 a 12 de outubro estejamos reunidos no Santuário Nacional e pela Rede Aparecida de Comunicação, para entoar louvores à Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Senhora Aparecida. Que o devoto, sabe Michele, possa levar no seu coração essa certeza que Maria nos atende, Maria escuta a nossa prece, ela é intercessora, ela não é deusa, ela pede por nós. É nessa confiança, atraídos por Nossa Senhora, que ouviu o chamado do Senhor e que conhece cada vida, cada coração, cada história dos peregrinos, é que estes romeiros se dirigem ao Santuário Nacional. Então bem-vindos desde já, boa novena e festa da padroeira para todos nós. E como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador dos Redentoristas, vamos cantar as glórias de Maria, porque vocação é graça e missão. Ensina-nos que vocação é graça e missão.